Por que você tá tão cheirosa desse jeito? Parece que saiu do pano pra me ver Você sabe que toda causa tem efeito Eu tenho milhões de coisas pra fazer Cheirosa, cheirosa Meu bem, isso não se faz com quem trabalha E já vai sair pra cumprir o seu dever Esse perfume a cabeça me embaralha E terno e gravato, o que é que eu vou fazer? Cheirosa, cheirosa Me beija, me abraça e perfuma também minha roupa E fica no ar que eu respiro e então não dá outra Eu volto pra casa mais cedo e que coisa gostosa Dos pés da cabeça você vive sempre cheirosa Ai, ai, ai que coisa louca É de dar água na boca Seu perfume, meu amor Que coisa gostosa que vem de você minha flor Cheirosa Cheirosa Eu volto e te encontro cheirosa desse jeito Parece que saiu do banho pra me ver Me abraça, me beija, me aperta e se encosta em meu peito Agora eu não tenho nada pra fazer Cheirosa Cheirosa Manderlei Manderlei Na sanfona solo Ai, 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 ai que coisa louca É de dar água na boca Seu perfume, meu amor Que coisa gostosa que vem de você minha flor Cheirosa 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 Cheirosa